E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal Hoje vamos conversar sobre o último episódio da mid-season de The Walking Dead, galera Ele passou oficialmente um dia mais cedo, foi na segunda-feira na Fox dessa vez Passou no domingo na gringa E o que aconteceu já estava previsto por muitas pessoas, né? Provavelmente você já sabe, se você não assistiu o spoiler, se você não assistiu o episódio você já viu algum spoiler Pois um dos personagens principais aí morreu, né? Personagem principal, né? Mas tudo bem, enfim, vamos lá Por etapas, né? O episódio então começa com aquele policial que fugiu da última vez por causa da decisão burra da Sasha Sendo capturado pelo Rick, o Rick vai lá e mata ele, beleza A troca agora vai ser duas pessoas por duas pessoas Então Carol e Beth em troca de os dois policiais que eles capturaram Também teve um pouquinho mais do desenvolvimento da história da Dawn com a Beth, né? Então a Beth finalmente entendeu todo o funcionamento do hospital, né? Então existiam alguns policiais mais agressivos e esses policiais acabavam vindo a ser líderes daquela organização toda, né? Não tinham lideranças mais fracas ali, apenas lideranças mais fortes, obviamente O mais forte normalmente lidera e a Beth entendeu que ela foi usada pela Dawn E toda essa situação foi criada para se livrar daqueles que ofereceram perigo à liderança da Dawn, certo? A Dawn então é maluca pela liderança dela, eu não sei porque ela queria ser líder Mas ela acabou ficando meio maluca e possessiva com essa liderança, certo? O plano do Rick e do Daryl foi muito bem feito e muito bem planejado A troca de reféns realmente funcionou E o que esse episódio foi muito legal para mostrar é que realmente talvez o hospital não fossem pessoas ruins Eram lideranças ruins A liderança da Dawn era uma bosta Porque ela deixava alguns caras estuprarem algumas pessoas Em teoria, aquele sistema da escravidão ali não é necessário Porque, apesar do Noah querer ir embora, por exemplo É o que a própria Dawn falou, eles sempre voltam Porque as pessoas estão procurando um lugar seguro, um lugar para elas viverem e tal Então, se isso for com troca de prestação de serviços Beleza, eu acho que você pode estabelecer regras E sem precisar prender as pessoas como se elas fossem prisioneiras Que no final das contas é o que a Beth acabou deixando de legado, tá? Temos aí também para falar sobre o Padre Gabriel Que causou, né? Ele causou, ele conseguiu destruir a igreja dele Porque ele queria ver o pé do Bob, né? Ele queria perder a fé na humanidade Ele levou uma horda de zumbi E aí teve uma das melhores cenas do episódio Que foi a Michonne cortando cabeças de zumbi, velho E ela colocou... Esse foi tosco O bebê... Obviamente que não era o bebê, né? Substituíram por um boneco Ou por um... sei lá, mano Mas eles chacoalhavam tanto aquela porra, velho Eu comecei a rachar o bico, mano Porque eles ficavam chacoalhando aquele negócio Tipo, ah, espadado E eu imagino o bebê lá dentro sendo socado, né? Enfim Destruíram a igreja E aí o melhor foi a chegada do Abraham, velho Por que que o Abraham vem com um caminhão de bombeiro? Ele não sabia o que estava acontecendo Ele jogou o caminhão de bombeiro em cima da porta, tá ligado? Tipo, loucamente E ele desce como se nada tivesse acontecido O Abraham é um personagem que eu gosto Porque ele é meio maluco, né, velho? Eu lembro quando teve um massacre lá no... Dentro da igreja Tipo, a Sasha, o Rick tá maluco, né? O Rick virou um monstro A Sasha tava querendo vingar o Bob E o Abraham, ele é cruel E estoura a cabeça de um cara na base da coronhada Porque ele é maluco, né? Mas enfim Então, tudo isso foi bem secundário O episódio foi legal Foi um episódio... não foi o melhor episódio de todos Mas foi um episódio muito tenso Porque tudo que eles faziam tinha a chance de dar merda, né? Então, realmente, essa temporada foi muito trabalhada assim Então, tipo, cara, é por isso aqui que as coisas dão certo sempre E isso deixa a gente sempre muito tenso durante o episódio inteiro E aí, vem o isso aqui, né? Vira isso Que é a hora que a Beth decide ser a vingadora, né? A Dawn, que é maluca, fala que o Noah tem que ficar, né? E o Noah aceita isso Mas, na verdade, foi burrice do Noah também aceitar Porque era tipo assim, mas beleza Então vamos trocar tiro aqui Porque o Noah não vai Certo? E aí o Noah aceita e vai E aí a Beth decide ter a última cena dela, né? Ai, meu Deus do céu Enfim A Beth vai pra cima da Dawn Com uma tesourinha, né? Uma tesoura cirúrgica Vamos lá Você vai matar alguém com uma tesoura, tá? Mandamentos do tio Patife ensinando a matar alguém Um apocalipse zumbi quando o caos já está instaurado Você não vai bater com essa tesoura aqui na pessoa Muito menos se essa pessoa tiver uma arma apontada pra você Certo? Porque vocês já podem imaginar Ela deu a tesourada Levou um tiro daqui pra cá Assim, ó E aí o Daryl, mano Já nem pensa Ele só saca a arma Assim, ó Tiro na cara da Dawn Bom, eu acho que a Beth não tinha mais muita história pra desenrolar dela E talvez ela tivesse história pra desenrolar do Daryl e tal Mas dela não tinha mais Ele saindo do hospital A Meg chora e tal E aí o Noah sai, né? Os policiais se controlam Porque é o que eu falei A liderança era ruim Mas as pessoas que estavam lá não eram ruins Então tinha médico, paciente, policial Eles simplesmente abaixam as armas e todo mundo sai O erro ali foi da Beth Não foi nem da Dawn A Dawn fica com cara de assustada depois que ela mata a Beth O erro foi da Beth Desnecessário aquela tesourada Mas ela acabou salvando também a vida do Noah Aí o Noah agora realmente saiu e se uniu ao grupo O que é muito legal Porque o personagem do Noah se desenvolveu muito legal pela série Certo? Eles se encontram, passam os créditos E aí jovens Vem a cena principal pós-créditos Sim, a cena pós-créditos foi a mais importante no final das contas Por uma razão muito simples Tivemos aí o Morgan de volta na série Quer dizer, o Morgan é o personagem pós-créditos Ele não aparece mais Ele só aparece depois dos créditos Tipo, acaba a mid-season e ele aparece Mas enfim Segunda vez que o Morgan aparece Dessa vez ele entra na igreja Começa a rezar um pouco Pega o mapa e lê o nome do Rick, velho Quando ele lê o nome do Rick A questão maior aí é O que ele quer A reação dele Qual que é a reação dele O que ele espera do Rick Porque o Rick tem um débito com ele O Morgan salvou o Rick Mas aí o Morgan ficou maluco O Rick foi lá na cidade dele Eles trocaram ideia e tal Eles ainda viram que são amigos E ele foi embora O Rick não fez mal pro Morgan Mas a impressão que eu tive É que o Morgan, sei lá Ele ficou estranho Ele olhou pro nome do Rick Tipo, ficou meio bravo Ficou meio bravo Eu não sei Eu não sei o que aconteceu Eu não sei porque o Morgan fez aquela cara Mas eu acho que a cena pós-créditos aí Foi realmente muito boa Essa temporada foi muito irada Eu gostei de todos os episódios Eu espero que ela continue nesse ritmo A morte da Beth Eu acho que Crenha ou não foi boa pra série Porque a Beth não tinha mais muito Como eu falei Pra acrescentar na história dela Talvez na do Daryl Mas na dela Não mais Já a Carol É uma excelente personagem Então não podia morrer mesmo O Tyrese vai ganhar o troféu Bostão do The Walking Dead Malandro Ele teve um diálogo com a Sasha E aí ele fala Sabe aquele cara que você matou E arrebentou E que comeu um pedaço do Bob É eu tive a chance de matar ele E não matei Eu não consegui Aí você fala Porra Ele tá arrependido Ele vai virar homem de verdade Ele vai começar a arrancar cabeças E aí ele fala Mas talvez isso tenha sido bom Talvez seja bom ser assim Não Não Mudou tudo Filha da puta O mundo está mudado Velho Não tem dessa Ele deixou um cara Que ameaçou matar um bebê vivo E esse cara depois Comeu um pedaço da perna do Bob Tá ligado Porra velho Enfim né Tyrese prêmio Bostão da temporada Até aí Eu não vou nem comentar do Glenn Que o pessoal fica bravo Quando eu falo mal do Glenn E da Maggie Mas eu gosto muito da Maggie Só o Glenn que tá me irritando Eu sinto saudades do Glenn de antigamente Mas nada a acrescentar também Tyrese prêmio Bostão da Mid-Season Parabéns campeão Eu queria saber o pior de vocês Sobre essa temporada Sobre os personagens Sobre o que vocês estão vendo aí Que vai acontecer no futuro Deixem nos comentários Muito obrigado pela audiência Em todos os episódios Comentando Walking Dead Foi realmente muito divertido Ter a participação de todos vocês aqui Muito obrigado Por ter assistido mais esse vídeo Um abraço do Patife Até a próxima E valeu